Cheguei gente no Brasil! Hoje eu vim craquelar com você! O que é craquelar? Isso mesmo! Hoje eu vim trazer uma aula de entremer para vocês. Um entremer onde as pessoas, muitos estão me pedindo para fazer craquelagem. Como craquelar? Craquelar não mais é que você passar algo em cima de outra coisa, de um doce e ele craquelar em cima. Aqui eu vou fazer uma craquelagem em cima de um tremer magnífico que já está aqui. Já está pronto esse entremer. O que quer dizer um entremer? Entremer quer dizer um recheio dentro de outro recheio. É um mousse com cremoso de morango dentro. É um mousse magnífico de mousse branco com um cremoso de morango magnífico. E embaixo uma joconde de... é uma frutinha verde pistache. Como craquelar com geleia de brilho em cima de uma torta de entremer. Antes de vocês ir para o passo a passo já deixa o like para nós. Já se inscreva aqui se você não é inscrito no canal para aprender essas maravilhas, é claro, e muitas outras coisas que tem aqui no canal. Então, ao se inscrever, ative o sininho para receber as novas notificações de novos e futuros vídeos. E compartilhe com o Globo, compartilhe com as suas redes sociais. Se você pode ajudar o nosso canal a crescer, como nós faremos aqui, você também crescer profissionalmente com novas idéias e perspectiva de vida no ramo da confeitaria. Então vocês seguem o passo a passo aí e vai ver como ficou isso aqui, como ficou essa torta. Excelente! Dá uma olhada aqui, né? Como ficou essa torta para vocês aí. Segue o passo a passo! Tchau! 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 Para fazer esse cremoso de morango, bata todos esses ingredientes num líquido de liquidificador e coloque nesse aro. Leve para um freezer e deixe congelar durante 6 horas. Para a montagem desse entremer, temos aqui um aro com isso filme, com plástico filme todo revestido no fundo. Temos aqui uma placa de Joconde, pistache e um disco de isopor. Coloque o disco de isopor no fundo do aro e coloque a placa de Joconde, deixando as bordas um meio centímetro sem massa para que o nosso mousse envolva toda essa extremidade. A extremidade que eu falo para vocês é onde vai preencher com mousse na lateral da nossa torta de entremer. Coloque agora o creme de leite dentro do chocolate e leve para derreter de 1 em 1 minuto. Aqui eu já misturei a gelatina e a água, deixei hidratar. Agora eu vou derreter de 10 em 10 segundos até que fique derretido. Talvez 10 segundos, dependendo, já está derretida. E vou colocar na nossa receita. O chocolate já está derretido. Já derreti também a gelatina. Agora vou adicionar a gelatina derretida dentro do chocolate. Pronto, fase concluída. O chantilly já está meio batido, quero que ele esteja em um ponto mole, nesse ponto aqui, ponto que ele escorre. Agora vou despejar o nosso ganache aqui e vamos misturar isso aqui rapidinho. aqui nós obtivemos um mousse mole. É um mousse que fica excelente para o uso de silicone. Aqui eu estou fazendo em um aro porque muitos não vão ter aí um silicone. Então vamos tentar fazer da forma mais simples possível aí para que vocês possam ter acesso. É um mousse mole, fácil de modelar em forma de silicone, em aro e no aro a gente precisa ter, como eu mostrei para vocês, um plástico filme embaixo para que não vaze o nosso mousse. Então vamos montar ele agora. Vamos preencher. Vamos dar uma batidinha de leve. E vamos colocar agora o nosso cremoso de morango por cima agora. Agora eu já tenho aqui meu cremoso cremoso de morango já está congelado. Retiro o plástico filme e vou agora adicionar ele ao nosso mousse. Como eu vou fazer isso? Eu vou dar uma pré-aquecida com o maçarico. E agora eu vou derrubar ele dentro do meu mousse. Olha ele está dentro do mousse e vamos cobrir com o restante do mousse. Agora vamos tirar o excesso do mousse. Finalizamos a nossa torta mousse, nosso entremer. Agora vamos levar para o freezer para que ele congele e eu possa retirar tranquilamente do aro o nosso mousse. Está feito aí a nossa geleia para craquelado. Está pronto aí a nossa geleia para craquelado. Bom, chegou o momento depois da nossa torta entremer ficar no freezer por 8 horas e agora vamos tirar o plástico filme e colocar ele em cima de um aro. Agora, com a utilização de um maçarico, vamos retirar o aro do entremer. Se vocês não tem um maçarico, vocês podem fazer isso com um pano umedecido com água pente e ir passando na borda até que o aro saia de... Vamos ver se aqui ele já solta. Agora vamos retirar daqui e colocar em cima de uma tela para que possamos colocar a graçagem em cima. Veja como ficou, aqui fiz no aro para vocês, porque muita gente pensa que não dá para fazer em aro essas tortas entremer. É apenas para fazer em silicone. Não, aqui nós mostramos para vocês que é possível fazer também em qualquer utensílio que você tiver de confeitaria. Seja de aro ou de forma, basta ter algumas técnicas como essa de você tirar o aro. Do jeito de montar a torta é diferente, completamente diferente. Aqui você percebe na montagem é bem diferente, você viu no passo a passo. Então agora vamos passar a graçagem na nossa torta. Bom, aqui eu vou fazer a utilização de plástico filme em cima da mesa como poderia ser em cima de forma. Por que usar o plástico filme? Para que você possa reaproveitar a sua graçagem. E aqui é um método que vocês possam reaproveitar ela. Caiu aqui, se você tiver em uma outra assadeira, você transfere para a outra assadeira e faz a decoração. Aqui eu vou passar a graçagem aqui e daqui eu vou transferir para cá para que eu não suje essa graçagem. Se eu sujar um pouquinho vai ser do lado de cá. Mas eu vou fazer o possível para não sujar. E essa graçagem depois, utilizando esse plástico, enrolando ele, você pode reutilizar ela novamente. Vou utilizar aqui essas geleias que eu já tenho prontas, que são geleias de brilho para craquelagem. Não vou usar todas, mas eu queria mostrar com vocês. Faça e deixe em vidrinhos assim para que vocês possam utilizar depois. Agora vamos trazer ela para cá. Isso tem que ser rápido. E nesse processo mais rápido. E passa rapidinho isso aqui em cima da graçagem. Aí como ficou o craquelado em cima da graçagem, o craquelado feito com geleia de brilho. Fica magnífico. Agora essa graçagem de lado aqui eu vou reaproveitar ela. E apenas aquele pouquinho ali do lado eu vou retirar e junto com a graçagem mais escura que eu tenho. Então a gente não perde nada. Apenas temos que saber trabalhar com sabedoria para que não percamos matéria prima. Aqui sobrou a minha graçagem. O que eu vou fazer? Cubro ela com plástico filme e guardo ela se eu não utilizar mais. Podendo deixar em geladeira. Vou deixar a validade para vocês aí na descrição do vídeo. Então aqui foi o que sobrou da minha graçagem. Eu usei essa parte, mais ou menos dois dedos e meio eu usei dessa graçagem. Aqui eu consigo cobrir ainda mais duas tortas dessa. Por que tem que fazer bastante? Porque você tem que fazer o escorrimento, tem que fazer o acabamento todinho na lateral, na cobertura da nossa torta. Então é necessário que tenha bastante graçagem. Para que ela escorra todinha no nosso intremê e fique aquela maravilha que vocês acabaram de ver. Então aqui eu finalizei, coloquei plástico filme e coloquei ele encostando em toda a minha graçagem. Assim levamos para a geladeira para conservar para que possamos usar em outros doces, intremês e onde quisermos usar essa graçagem. Aqui eu vou usar uma decoração feita com marshmallow. Alguns dizem que é nuvem branca. Então eu vou colocar uma decoraçãozinha feita com marshmallow aqui. E aí 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 de mousse branco, o cremoso de morango, novamente o recheio de mousse branco e a glaçagem em cima. E quando eu fiz o corte, a glaçagem deu uma leve melada no nosso mousse, mas aparentemente dá para perceber bem o porquê em cremer. É um recheio dentro de outro recheio, é um cremoso de morango dentro de um mousse, é dentro de um recheio. Bom, aqui eu fiz uma apresentação para vocês numa bandeja retangular aqui, escrevi Feliz Aniversário, às vezes as pessoas não conseguem escrever em cima do bolo, faça uma ideia dessa aqui, escreve numa bandeja Feliz Aniversário, faz um sarabesquinho de lado com ganache. Usei aqui em cima, isso aqui é aqueles marshmallow, faz um nozinho, aqui é açúcar de pastilhagem, flor de açúcar, aquele suspirinho pequeno feito com merengue aqui, francês, fiz para você alguns aqui. Vocês tem muitas ideias para fazer aqui a decoração, eu coloquei em cima aqui, mas a decoração fica a critério de cada um de vocês, fazer a decoração de vocês. Então eu dei essa ideia da bandeja para vocês, colocar o bolo assim para o seu cliente, se você assim desejar. escrever parabéns, Feliz Aniversário, o nome da pessoa e fazer umas decoração no próprio prato, colocar umas decoração e o entregar em cima, como se fosse um prato de Masterchef que as pessoas vão lá, façam uma decoração e colocam a comida dentro. Aqui é a confeitaria, então pode ser também uma ideia bem bacana para você fazer num aniversário do seu cliente ou próprio da sua família. E aqui dentro, como vocês veem, um cremoso de morango. aqui embaixo é o Joconde de pistache, o recheio de mousse branco e dentro o nosso cremoso de morango. A craquelagem em cima, poderia colocar outras cores, mas eu quis colocar essas três cores para vocês, para vocês verem o detalhe que fica. A craquelagem é isso, quando você coloca um corante aqui em cima com a geleia de brilho, ele vai craquelar, ele começa a se abrir e formando esses desenhos maravilhosos aqui. Então, isso aqui foi a craquelagem que eu fiz para vocês nessa aula aqui. Então, eu defini essa aula para vocês, uma aula de entremer, craquelado. Muitas pessoas me pedem isso, me pediram várias vezes para me ensinar a fazer o craquelado. Muita gente não sabe, mas muita gente sabe fazer o craquelado. Eu sei que tem vários profissionais aí no ramo que sabem fazer o craquelado. Mas a ideia aqui é ensinar aquelas pessoas que não sabem, que não conhecem essa ideia, esse trabalho de fazer em cima de um bolo. Aqui você pode fazer um bolo, deixar ele bem gelado, passar a glaçagem em cima e fazer o craquelado em cima. Tem o craquelado também com pote, chocolate, tem vários tipos de craquelado aí para vocês. Então, hoje eu trouxe esse craquelado para vocês. É claro que eu vou experimentar. Oi Zara! O Zara hoje está aqui e ele quer experimentar esse doce. Então, eu vou deixar o Zara experimentar para vocês e ele vai dar o feedback dele, se ficou bom. E antes que eu saia do vídeo, se você já gostou, deixe seu like para nós. Continue compartilhando o nosso trabalho com o Globo, como diz o Zara. Joinha! Se você não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E fique com o Zara aí que ele vai degustar isso para vocês. Se vocês quiserem continuar com o vídeo aí, ele vai mostrar para vocês como ficou. No jeito dele de experimentar aqui, de degustar isso aqui, ele vai dizer se ficou bom ou não. E aí vocês acreditem nele ou não. Então, fique com o Zara por aí. Vem lá! Cheguei gente do Brasil! Os lados estão disparados, gente! Eu voltei pela primeira vez participando aqui do estúdio novo do chefe e logo para degustar essa maravilha. Então, não vamos enrolar não. Vamos logo para o assunto. Vou cortar um pedacinho para mim aqui e vou já colocar no prato para mim comer. Vê se isso aqui ficou bom mesmo. Eita, coisa boa! Olha para isso! Mousse branco, cremoso de morango, joconde e Zara. Zara sou eu. Então, vamos começar a experimentar essa guloseia numa menina aqui. Um pedacinho de pistache, um pedacinho de morango, desse cremoso de morango aqui. E esse morango aqui, deixa eu experimentar a guloseia aqui. Hummm... Aquele gostinho de chocolate branco. Que delícia, mas que delícia! Muito bom, muito bom! Agora vamos experimentar os dois juntos, é claro, né? Hummm... 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 Faz tempo que eu não venho aqui no estúdio novo aqui, porque eu nunca vim aqui na primeira vez. Então hoje ele deixou eu experimentar esse doce maravilhoso. E agora eu vou aprender a fazer esse doce aqui, porque ele vai me ensinar, e vai me ensinar bastante coisa legal. E eu quero aprender tudo. Então... Que delícia que é isso aqui, viu? Muito bom! Eu vou comer mais um pedaço. Mas já vou pedir para vocês, compartilhe com o globo, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dessas maravilhas. E... Like pro professor! Merece um like isso aqui ou não merece? Horta! Intermei craquelada! Merece mil likes! Então vocês já compartilhem com o globo, e vão se inscrevendo, e como eu sempre digo nos vídeos do professor, fiquem com Deus! Até o próximo vídeo, se Deus quiser! E o bom Deus, olha só o que ele mandou para nós hoje, o bom Deus está fazendo você um cara mais sério, eu estou trabalhando com mais seriedade, hein? Você perdeu! Estou mais sério, estou menos brincalhão, porque agora aprender coisas profissionais. Muito obrigado, Dicos! Muito obrigado! E obrigado a todos também que estão aí do outro lado, que querem aprender. Então, fiquem com Deus! Até o próximo vídeo! Se Deus quiser, e vem mais uma novidade para vocês aí, Deus é maravilhoso! Claro, sempre! Amém? Amém! É claro! Fui! Vou levar e vou comer mais! Eu e o professor, o cheque formal do Zara! Fiquem com Deus! Fui!